Agora, Indira Gomes, tá certo, Galego? Pode chamar, grande figura. Grande figura. Vamos chamar Indira Gomes, porque vai haver interdição da ponte metálica que liga as cidades de Teresina e Timur. Nosso grande cartão postal vai passar por uma recuperação e para que essa recuperação aconteça, será necessária a interdição. Quando vai acontecer? Quem nos diz é Indira Gomes. Aqui tá Indira. Indira, quando é que essa ponte vai ser interditada? E aí, como é que fica a situação do motorista? Boa tarde, Indira Gomes. Boa tarde mais uma vez, Joelson. Boa tarde a todos de casa. Nós estamos aqui bem no acesso à ponte metálica João Luiz Ferreira que liga as cidades de Teresina e Timur. Por essa ponte, passam em média entre 8 e 10 mil veículos todos os dias. O trânsito é muito intenso, principalmente nos horários de pico. Mas esse final de semana, o trânsito vai ser interrompido pela obra de manutenção na ferrovia que é administrada pela empresa transnordestina. Então, sábado e domingo, de 8 da manhã às 5 da tarde, o trânsito de veículos não vai ser permitido por essa obra de manutenção. Eu converso agora com Jeremias Sampaio, que é diretor do Departamento Municipal de Trânsito de Timon e vai nos dizer como é que tá sendo feita essa orientação aos motoristas. Boa tarde, Jeremias. Boa tarde. Como você explicou, por solicitação da transnordestina, irá se realizar no dia 24 e dia 25 uma manutenção preventiva da linha férrea. Em virtude disso, eles nos solicitaram a interdição da via. Então, a ponte metálica será interditada nos dias 24 e dia 25, de 8 às 17 horas, para a manutenção da linha férrea. E aproveitando essa interdição, o Departamento Municipal de Iluminação Pública de Timon também vai fazer a correção da iluminação hoje com algumas deficiências. Então, nós aconselhamos aos transiuntos que se dirigam à ponte da Amizade, mais conhecida como ponte do Meio, e à ponte Engenheiro Noronha, que é a ponte da Tabuleta. Então, se programem, antecipem seus horários, porque a falta dessa ponte, na grande maioria das vezes, ela sobrecarrega as demais. Então, nós pedimos que os transiuntos se organizem para que não tenha algum transtorno referente à sua circulação por essas pontes. A passagem de pedestres e ciclistas vai ser mantida? Com certeza. Não vai ter interferência na passagem de ciclistas e de pedestres. Apenas vai ser feita manutenção na linha férrea, não tendo nenhum prejuízo para o pedestre e para o ciclista. Como é que fica a situação das linhas de ônibus que passam por aqui pela ponte metálica? Elas vão ser feitos uso pela ponte da Amizade. Então, a linha de ônibus hoje que vai para a Teresina, através da ponte metálica, ela já retorna pela ponte da Amizade. Então, o percurso de ida vai ser direcionado para a ponte da Amizade. Obrigada, então, ao Jeremias Sampaio, que é diretor do Departamento Municipal de Trânsito de Timon, reforçando esse alerta de que a ponte metálica vai estar interditada de 8 da manhã às 5 da tarde, nesse sábado e nesse domingo. Já é o som.